Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. O vídeo de hoje faz parte de um material extraído do curso de Prodops que eu disponibilizei gratuitamente aqui no canal. Para vocês entenderem as motivações, o que o Prodops resolve, por que existe o Prodops e por que ele é fundamental até para a sua sanidade mental. Nós temos três formatos do Prodops, no framework Prodops, que o canal divulga e trabalha para vocês. Nós temos o Prodops Solo, que vai te ajudar na sua carreira, como você entrega uma melhor performance dentro da realidade do seu trabalho, do formato da sua empresa e da cultura que você participa. Então, o Prodops Team, que aí você já consegue guiar, liderar ou executar com excelência um trabalho dedicado de Prodops, já com o time para o tema. E o Prodops escalado para empresas maiores que precisam espalhar times de Prodops na empresa para consertar o metabolismo do negócio, que é o tema desse vídeo. Mas antes de entrar diretamente no tema, acompanha comigo como nós chegamos ao cenário devastador do mercado brasileiro. Bom, pessoal, quando eu falo que o mercado está devastado, quando eu falo mercado brasileiro, não é só o mercado brasileiro, eu vejo muito relato de fora do país com situação semelhante, mas a gente está falando para a nossa realidade e o mercado que sofre bastante por um atraso na implantação da cultura de produtos. Então, se você é um staff indignia, se você é uma pessoa de produto digital, se você trabalha com agilidade, você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, porque todos nós sofremos com uma mudança cultural necessária que impacta na estrutura e na execução das empresas e que ela não vem com a canetada. Ela precisa ser entendida. Bom, o desdobramento estratégico de grande parte das nossas empresas, principalmente as mais antigas, e aí você tem bancos com 100 anos, você tem empresas com 60 anos, você tem várias indústrias, etc., que elas vêm de um modelo analógico onde nem existia computação e foi se adequando à informatização e agora ao modelo digital. Mas olha que interessante, quando eu comecei a formular o Prodops há uns 5 anos atrás, o que é que eu imaginava? O Prodops é necessário para essas empresas que são analógicas e ao longo do tempo elas precisaram e precisam até hoje avançar no digital. Toda a literatura de como construir produtos digitais, praticamente ela é feita de nativos digitais para nativos digitais. Mas mesmo assim, as primeiras empresas que criaram suas áreas de Prodops no Brasil foram, curiosamente, os nativos digitais. Mesmo não entendendo bem, e quando eu montei o meu primeiro time em 2019, então já faz uns bons anos, montei o time e no dia seguinte eu me perguntei, tá, qual o modelo que esse time vai atuar? O que é que ele entrega? O que é que ele precisa resolver no fim das contas? Eu sei quais as minhas dores. Eu, como diretor de produto digital, naquele momento, eu precisava alinhar a TI de negócio e, principalmente, acelerar as entregas, que, curiosamente, é o que motivou o nascimento da agilidade lá atrás, nos anos 90. E, mesmo assim, isso não estava resolvido. Mas aí, desenvolvendo o tema e criando um framework para Prodops, eu tive que voltar na origem, na base, para entender onde é que a gente estava pecando para poder desenvolver o modelo operacional que eu precisava no dia. E tudo nasce no próprio desdobramento estratégico. Quando você tem uma empresa como o Netflix, uma Big Tech, que é nativo digital, a empresa funciona como o apoio do produto e aquele produto digital. Então, até o organograma é diferente. As pessoas são diferentes e o formato de entrega e operação, por consequência, é diferente. O nosso modelo tradicional vem com toda a estratégia desdobrada de forma analógica pela camada de C-Level, pelos vice-presidentes, onde eles falam para as suas diretorias quais são as premissas principais e quais os grandes projetos, por acordos, negociações, investimentos negociados com o mercado e com o borde do conselho são empresas de capital aberto, inclusive. E aquilo é desdobrado para as diretorias fazerem os seus trabalhos. Só que um dos grandes problemas que nascem daí é que, antigamente, todo departamento de TI era um apoio do negócio. Nasceu assim, quando não existia R&P, quando não existia back-office como produto, você praticamente tinha que construir em mainframe, você tinha que construir o seu próprio back-office, toda empresa tinha o seu conto a pagar, o seu conto a receber. Então, aquela estrutura se consolidou mais ou menos nessa visão onde todo o CIO de hoje e grande parte dos managers foram forjados nessa estrutura que ela é orgânica e funciona muito bem naquele formato. Aqui na descrição tem um link para um vídeo sobre o modelo operacional do Prodops onde eu falo e explico com mais tempo e mais cautela sobre essa mudança de visão onde a TI passa de um simples apoio ao negócio, uma mentalidade onde as pessoas entregam serviços apoiados por software para uma TI do digital diferente onde as pessoas que apoiam o software e não o software apoia as pessoas no formato antigo. Então, esse formato, ele era orgânico e funcionava muito bem como apoio porque todos os projetos que a empresa precisava o software entrava como apoio e ele casa muito bem com a distribuição de CAPEX e OPEX feitas de forma tradicional para um modelo analógico, um modelo de implantação de loja, um modelo de implantação logística, etc. E você tinha equipes que entregavam projetos de software para esse apoio e quando esses projetos eram entregues se dividia numa sustentação onde você tem infraestrutura própria para monitorar, inspecionar, colocar no ar, reagir à mudança e sustentação onde vai melhorando aquele produto ou aquele software ao longo do tempo. Isso funcionou muito bem por um bom tempo até que nos anos 80, final dos anos 80 e principalmente durante toda a década de 90 se precisou de uma maior agilidade com a digitalização desse serviço com o maior poder computacional e aí esse formato é muito lento para a evolução, para a construção nem tanto, mas sim tem problemas mas principalmente para a evolução se inverteu a mentalidade que agora as pessoas que apoiam o software ou seja, o produto é o mais importante porque o próprio negócio é o produto e eu vou falar muito no canal sobre isso e aí o que acontece? Foi desenvolvido toda a cultura de produtos digitais que nasceu dentro do movimento ágil principalmente você tem métodos como o Scrum que o paper clássico que deu origem ao Scrum como nós conhecemos ali por volta de, se eu não me engano 1995 ou 96 por aí que não falava pior falava Product Manager inaugurou essa fase de entregar software ao invés de projeto apenas como um produto perine onde você tem uma evolução contínua e nós levamos muito tempo não só para construir a literatura em torno disso como as técnicas as ferramentas as boas práticas mas nós temos aí pelo menos 25 anos de como fazer isso só que qual o grande problema? se você pega uma empresa tradicional você só simplesmente criou uma área de produto inicialmente ali geralmente dentro da TI da tecnologia e aquilo que já era ruim mas pelo menos as áreas de negócio falavam diretamente com a TI agora eu tenho um intermediário para fazer toda essa negociação que é inclusive o desdobramento da estratégia em algo material e operacional e isso causou mais ruído porque você não mudou a forma de entrega você não mudou a forma de operação e principalmente como você origina as necessidades do serviço porque toda mentalidade ainda é construído por pessoas com apoio de software e aí o que acontece? você tem várias combinações ao longo disso inclusive você fazendo uma divisão colocando uma diretoria de produto a parte da diretoria de TI porque pensava-se que teria mais autoridade e não ser subordinada ao modelo clássico da TI mas mesmo assim foi uma coisa que não evoluiu porque a peça uma das partes fundamentais do produto como as aplicações as dependências etc ela continua sendo operada e distribuída e integrada pela TI então não adianta só você separar pelo contrário a maior parte e eu já passei por essas configurações essa é uma das piores configurações inclusive que eu tive participação direta você criou mais ruído porque antes estava junto você separou sendo que a autoridade de como colocar o produto em produção como operá-lo continuava no mesmo formato então toda aquela história bonita de time que constrói ou time que opera isso não funciona nesse cenário você precisa criar mais estruturas mais divisões que aumentam o ruído do que o negócio está negociando e pedindo com os clientes finais e como ele é entregue ao longo do tempo a gente foi construindo vários modelos e mecanismos como o SAFE que foi entre aspas uma evolução do Scrum para um modelo escalado mas vários métodos de agilidade pós Scrum no nível corporativo que introduziram algumas práticas para ver se colocavam ordem nesse caos apesar de ser um caos bem construído e bem trilhado como por exemplo você pegar e ter cerimônias de PI Planning que são cerimônias a cada trimestre basicamente onde você reorganiza todo o roadmap e toda a estratégia da empresa ao invés daquele modelo antigo de fazer isso só uma vez ao ano no início do ano e colher os resultados no final do ano e agora você tem uma agilidade bem maior de fazer isso quatro vezes durante o ano dando um dos exemplos aqui de várias cerimônias estratégias e técnicas criadas ao longo disso só que bate sempre no mesmo muro e na mesma expectativa e aí você que trabalha com produto digital seja um agilista seja um um produto manager seja um especialista em produto um staff engineer porque carreira em Y só funciona bem no modelo das big techs que é um modelo nascido de produto digital você entra em burnout você tem uma depressão muito forte porque a expectativa do livro que te vendeu de como implanta cultura de produto digital nunca vai casar com esse modelo porque a estrutura é diferente as técnicas elas precisam ser adaptadas o que é que acontece quando você olha no dia a dia quando você acompanha parece Disneyland tudo tá perfeito vale do silício eu chego nas empresas não aqui a gente faz agilidade aqui só que no micro no dia a dia na rotina não só nada não muda quando quando muda piora então antigamente você tinha um incidente que acontecia o negócio pegava o telefone ligava pro NOC entrava numa sala dava uma explicação time de TI resolvia o problema agora por causa da entropia da informação ou seja eu tenho mais ruído pra entender qual é a verdade ou seja o conhecimento necessário quando acontece um incidente é muito pior do que 20 anos atrás até eu localizar as pessoas necessárias que entendem de uma velha stream que entendem de um tema eu já perdi todo o tempo necessário de reação e já tô com um prejuízo enorme na mesa empresas de B2C principalmente ou mesmo B2B que envolve pagamento que cada uma hora fora ou degradado tá custando milhões pro caixa é um terror então tem muita empresa agora ultimamente depois da das últimas crises que elas deram rollback no modelo de agilidade eu fiquei impressionado porque elas voltaram pra aquele modelo projeto de sustentação que eu comentei porque ela se sente mais segura naquele formato e eu não tenho como desmerecer isso porque ela sabe fazer funciona pra velocidade que você espera e alguns cenários pasme que se colocou uma divisão de produtos digitais e manteve uma divisão funcionando como projeto de sustentação na verdade a maioria dos cenários o antigo entregava na mesma velocidade mas mais rápido do que o novo e aí depois de um tempo você durante o início você pode dizer não é uma área nova você está criando a cultura as coisas vão se assentar mas não se assentam porque todo o negócio da empresa ele é construído dentro daquele modelo operacional que já existia e o novo nunca consegue criar um novo modelo operacional e aí aonde vem o produtos se a gente pegar o corpo humano por exemplo como um paralelo e eu gosto de usar muito aqui no framework pra fazer essas analogias como é uma empresa nosso corpo humano tem vários departamentos você não tem um único departamento que constrói tudo você tem o seu cérebro ali que passa toda a coordenação do que precisa ser feito você tem um órgão ali que cuida só de filtrar você tem um órgão que é só uma bomba de como colocar a comunicação que é o sangue via sangue circulando em toda a empresa você tem um órgão que ele purifica poderia filtrar e purificar no mesmo órgão a própria natureza entendeu que talvez seja muita responsabilidade no mesmo lugar e ele vai se desgastar e você vai morrer mais cedo então olha que inteligência a própria natureza e a gente usa essa analogia pra trazer pra dentro das corporações se você entender que a empresa ela funciona como um órgão vivo até porque é uma pessoa jurídica que é uma um conglomerado de pessoas que se juntam como uma só pra fazer um negócio você precisa de vários órgãos atuando e trabalhando bem em sintonia pra esse metabolismo funcionar da forma correta e qual é a ideia do prodópsi é ocupar primeiro detectar como um sistema imunológico faria detectar o que é que tá prejudicando esse corpo plugar nessas áreas e fazer a informação e a entrega são dois pilares aqui do framework a gente primeiro se informa e segundo ajusta a entrega ou operação da forma mais correta possível que é não tentar entender o que é certo ou errado mas sim de onde eu estou e para onde eu quero ir no estado da arte para onde a gente quer ir no momento que nós estamos na nossa cultura estrutura e qual é o caminho que eu preciso construir para chegar lá então a ideia do prodópsi é justamente restabelecer o metabolismo da empresa a empresa ela funcionava muito bem você pega uma empresa sei lá uma farmácia um líder de farmácia um líder de varejo um grande banco você vai dizer que eles não sabem fazer negócio líder latã líder um dos maiores do mundo listado em bolsa com muito dinheiro envolvido é claro que sabe mas quando vai para o digital eles precisam se reconstruir ou reconstruir grande parte do seu próprio corpo que é a construção do seu novo modelo operacional e o prodópsi o framework prodópsi é a ferramenta para se construir o seu modelo operacional para resolver dois problemas principais vai ser via entropia eu quero cada vez mais manter a informação sem ruído e para isso eu preciso criar um ambiente informativo para saber limitar o IP e conseguir gerenciar o fluxo e fazendo isso aumentando a maturidade da minha cultura de produto entendendo que eu preciso ter peças intercambiáveis onde eu posso trocar uma peça seja do mercado seja caseira e todo o corpo funcionar da forma correta bom pessoal acompanha o canal compartilha traz as pessoas para que é um material gratuito para vocês extraído do curso de prodópsi e acompanha os próximos vídeos a sequência onde eu vou explicando agora cada uma das jornadas cada uma das técnicas dos artefatos e do porquê que eu coletei aqui tem zero invenção tudo são práticas que já existiam e como eu fui coletando e colocando numa ordem que faz sentido para entregar e resolver esses dois grandes fatores que é a entropia da informação e a intercambiabilidade e você vai entender como aplicar isso desde o prodópsolo agora imediato até quando você participar de um time dedicado ao tema ou mesmo que você nunca participe você conseguir apoiar ser apoiado e fazer fluir da forma correta até mais até o próximo vídeo e aí e aí e aí